Galera, eu sei que vocês amaram Automation Mobile, pra quem não sabe o nome é Car Company Tycoon E hoje, mano, com o prometido, falei que se passasse de mil likes, eu iria comprar o VIP dele E aqui estou na tela, pronto para efetuar a compra Opa, não foi, aí Temos esse cupê esportivo aqui Antes de tudo, mano, faz um favor pra mim Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque é Microsoft na área Ah, lasqueira Beleza? Vamos lá então Estamos aqui, mano, no Car Company Eu estou com 387 milhões e 117 aqui de pesquisa O que eu vou fazer? Eu irei comprar o VIP, comprometido Então faz favor pra gente, deixa o joinha, porque eu acho que vale, né? Vamos lá, vamos aqui então, comprar o VIP Está processar, pagamento concluído Eita, vamos que vamos Agora eu consigo criar um corvetão, mano Ah, lasqueira O que mais que eu ganho nisso? Eu não sei, mano, o que mais que eu ganho nisso Alguém sabe o que mais que eu ganho nisso? Porque o meu dinheiro está do mesmo jeito Eu acho que eu não tenho mais anúncios Eu acho que o que mais que a gente consegue mexer aqui Eu acho que eu ganho também mais dinheirinhos desses aqui Então vamos lá O que que eu vou melhorar primeiro? Dá pra melhorar cupê agora Hum, papai Eu vou melhorar aqui, mano Material de motor A galera falou pra gente mexer em material de motor Adicionei, tá? Vamos também mexer aqui Ó, injeção está no level máximo Turbo, compressor, catalisador Coletor de escape Cambota Bielas Pistões Vamos dar uma olhada no chassi Ô, manos Eu acho que o que vende carro Na minha concepção É entretenimento É função É o interior mais bonito Tá ligado? Eu acho que é o que vende Reduza os custos Aqui está mandando a gente reduzir os custos Aí, vim pro lado de cá Pra vocês verem o que que nós temos Temos redução de custos Temos eficiência no marketing Certo? Eu consigo ter eficiência no marketing Eu acho que em 1970 não tinha internet ainda Eu vou Comprei aqui então Motor Que o menino no último comentário falou Pra gente mexer em motor E vamos mexer aqui também Em... Carruceria não Aparência Tampa de combustível Discos Indicadores Parte da frente Eu vou mexer aqui também Na parte de trás Vou mexer em indicadores É... Puxadores de porta Não Material de pintura Vamos mexer no material de pintura Carroceria Não tem nada Motor Biela Cambota Coletor de escape Tá nível 1 Material de motor Turbo compressor Catalisador Chassi Pneus modernos Olha Vou mexer então Em pneus modernos E acabou A nossa grana Beleza? Vamos que vamos então Mexer num carangão monstro Agora a Soft Motors Vai fazer o seu primeiro carro Tá ligado? Esportivo Será que a gente vai conseguir vender caro, mano? Tomara, né? Que a gente tá precisando Qual vai ser o nome do carro? Senhora Soft? Nome do carro Carro esportivo Carro top Version GT Eu amo GT GTS GTI Version Ou não? Não, peraí Peraí Vou chamar ele de Kratos 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 GT Kratos GT Vamos criar o Kratos GT aqui E nós temos agora uma parte da frente diferente Temos uma parte de trás também Temos espelhos, retrovisores, tampa de combustível Indicadores Temos aqui uma roda mais legal Puxadores de porta Eu vou deixar cromadinho Indicadores Nossa, olha que indicador bolinha Coisa linda Não, vou deixar esse aqui Gloss Ó, a gente tem uma pintura melhorada Né? Vamos colocar aqui Amarelão Amarelão Né? E vamos agora em motor Eu podia deixar o motor normal Mas Eu vou Nossa Ó, a gente já criou Seis motores já na Soft Motors Criamos o 5JZ Aí nós atualizamos ele Não, nós regredimos nele, né? Depois nós criamos o AP 3.0 De 275 cavalos Depois a gente fez o V6 GTR É, mano Ele parece um Moscow Car Então vamos botar aqui Octo O nome do motor é Octo Um V8 Um V8 de 3.0 Ai, por que que o V8 não apareceu? V8 3.0 Será que ficou legal? Octo é vem de 8, tá? Então assim Motor Octo da Soft Motors Pode comprar Que é sucesso Vamos colocar aqui Ué, eu tenho que comprar mais uma DLC? Como assim, mano? Mais cilindros 26,99 Eu achei que com o VIP eu já comprava tudo Os caras tão me roubando aqui, mano Ai, é sacanagem Ó, dá pra criar motoboxer Hum Não, eu vou criar o... Poxa Eu achei que dava pra criar alguma coisa a mais, mano Pô, fui torado pela maquininha Não, não vai ser o Octo Vai ser o Sexto 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 V6 3.0 É o que dá, mano Eu achei que dava pra abrir mais coisa Sério É uma sacanagem V6 Vamos colocar aqui Um 3.0 Ferro fundido Alumínio Hum Vamos botar um negócio de alumínio Poxa Eu achei que com isso daqui Eu consegui aumentar os cilindros, mano Do negócio Mas Não dá Então beleza Pistão Eu não tenho pistão nenhum Aqui é ferro fundido mesmo Tubo compressor Já temos um aqui Vamos colocar de corrida Parte da injeção Uma mistura um pouco mais rica E um limite de RPM Violento Confiabilidade Hum Esse negócio de confiabilidade que é uma bosta, hein Pera aí Vou deixar aqui com 271 Sistema de injeção Ele vai pra 335 cavalos Não é pouca coisa É muita coisa É muita Beleza Vamos dar uma testada Gostei Motor criado Sector V6 3.0 Injeção Beleza Já resolvemos Crack O Kratos GT Com Sector V6 3.0 Vamos aqui então Mexer na tração Não consigo mexer em tração Então Tração traseira Manual E 5 machas Ele tem um conforto Tem um conforto de 1.9 Um desempenho de 4.0 Chassi Disco maciço Composição Moderna Ele já tem um conforto Bem superior Todo terreno Eu queria botar isso aqui Suspensão Próxima coisa que a gente vai mexer Suspensão Ó Aqui ó Na ajuda de tração Normal Ele já vai pra conforto 3.6 Prestígio de 2.2 E a um 5.0 Bacana O que é que nós temos aqui? Ó Bancão vermelho Rapaz Funções É isso que nós temos Não temos entretenimento E este É o nosso carro O Kratos GT Beleza? É um Ele parece um Camaro Antigo Né? Um Camaro não Desculpa Um Corvette Ele parece um Corvette antigo Tá aqui 3.5 Ele chega a 330 km por hora Então vamos lá Começar o teste Vamos ver se ele vai passar por todos os testes necessários Autos, longos, preço de corrida, segurança, fora de estrada, condução na cidade O bicho tá todo ok mano E eu vou injetar todo o meu dinheiro nesse negócio aqui Tomara que dê certo Iniciar a produção Vamos colocar aqui o carro 25.900 e pouquinho Exatamente E vamos injetar toda a nossa grana Mano, você que tá gostando do jogo Por favor Deixa o joinha pra ajudar a gente Aqui Foi Estamos fazendo a pesquisa do Kratos GT Tomara que eu ganhe um pouco mais ali de Como é que fala? Um pouco mais ali de De pesquisa mano Porque Eu preciso mexer em suspensão Suspensão mexe em conforto pra caramba E vamos ver o que que dá Estamos a nossa avaliação Caramba mano 9,8 9,8 A relação preço O preço mano A galera endoidou no preço Não curtiu no preço Mas eu precisava mano Porque eu paguei 26 reais em dinheiros Moedas de doora De ouro aqui Entendeu? Então sim Precisava resolver um pouco mais rápido Mas estamos vendendo fácil Enquanto a gente vende Eu vou aqui mano Cadê? Não tem suspensão aqui doido Ah suspensão Aqui ó Suspensão Pneus modernos Tá no level máximo Ajuda na tração Eu vou comprar aqui 500 pau Travões dianteiros Hum Rapaz Motor Vamos ver A aparência Eu vou comprar mais um dos discos aqui Pra ter uma rodinha diferente né Pra ter uma rodinha diferente E eu já vou mexer mais algumas coisas aqui Colocar painel da frente Painel de trás É Tampa de combustível Não Não tem mais como fazer mais nada Gastei meu dinheiro todo nisso aqui E vamos ver aqui Conclusões de vendas Ó Já estamos pegando o dinheiro que a gente tinha Olha só Já estamos aqui já E falta ainda mais 20 mil pra ser vendido Acho que a gente vai chegar a um bi hein Vamos chegar a um bi E quem sabe aí Chegar aqui ó Passar a Ford Aham Nossa a Ford é quase 5 bilhões mano Vamos lá Aconteceu alguma coisa Pera aí É Boss Boss pra quem não sabe é chefe tá Em um dos nossos modelos mais recentes Colocamos pneu Firestorm É Acontece que os pneus dessa empresa Podem explodir Quando atingem um obstáculo Precisamos fornecer A todos os compradores Um novo conjunto de pneus Vai não custar 7 milhões Meu Deus mano Como é que eu vou ficar comprando pneu da Firestorm assim mano Não posso mano Não posso Vamos pagar Vamos ajudar o camarada Nós estamos aqui com Uma concessionária em desenvolvimento Entendeu Precisamos sim Colocar aí Pagar o negócio pro rapaz Pra todo mundo ficar bem Aí aparece lá na televisão Recal Pera aí que eu vou pedir agora No anúncio aqui né Fazer um anúncio Na TV Cadê ó Precisamos Você que comprou o Kratos GT No ano de 1900 e tanto Por favor Venha até a central Para fazer um Recal É Nunca mais compre toda a Firestorm Viu Você não compre pneu da Firestorm Então muito importante tá Muito importante Vamos aqui Pagar aqui também Uns anúncios Pra gente conseguir Mais clientes Né mano E conseguir mais dinheiro E ficar mais rico O negócio é doido Ó aconteceu outro problema Ah não Oferta comercial A Sony Interactive Está desenvolvendo um novo jogo de videogame Com um sistema de dano avançado O estúdio quer adicionar nossos carros Aos seus jogos E pagar as 500 mil por isso Muita grana Rejeita essa oferta? Muitas grandes empresas Rejeitaram essa oferta E eu também vou rejeitar E eu também vou rejeitar né mano Que Tu é Tá doido É tipo um BNG Drive O cara estragando meu carro Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá bichuruga Tá bichuruga É o Igor né Que faz Ai mano Foram vendidas 45 mil 372 cópias Se eu pedir 46 mil O que aconteceu com o restante? Sumiu Roubou Eu dei pra alguém De presente? É isso? Ué Como assim produção? É mano Vai chegar um BNG aqui Ah A Soft Motors já tá com renda total De um BNG rapaziada Meus parabéns Manda aí um Um BNG Um BNG Um BNG aqui ó De um BNG Nossa empresa já tem 11 anos no mercado E temos 131 mil carros vendidos Isso é muito importante Então Vamos pra cima deles É Isso aí meu parceiro Bacana Temos aqui Nada Eu vou fazer o seguinte O Kratos Eu vou revender o Kratos aqui Vou revender Criar hairstyle Vou criar um hairstyle Com umas rodinhas diferentes Um puxador de porta diferente Um indicador diferente Né Uma parte traseira Preta É Ó Ficou bem decente Gostei E vamos pintar de verde É isso aí Vamos pintar de verde Parte da suspensão Não tenho que botar todo o terreno Preciso botar conforto Ah Agora eu tenho avançado Olha Agora eu tenho avançado Muito importante É Selecionar motor Eu vou com o mesmo motor Que o motor é bom Não é um motor ruim E é isso Com aparência totalmente diferente Certo? É Beleza Vamos então 389 HP É o Kratos Do próximo ano Vamos iniciar a produção dele Vou diminuir aqui Ele tava 25 Eu vou colocar aqui 23 e 100 e pouco Vou colocar 23 e 100 e pouco Pra vender Vou gastar E vou vender 63 mil peças Eu quero ver Mano A cada esquina É igual uno Tá ligado? Eu quero ver A cada esquina Um carro de 389 mil 389 HP E vendemos Toma Receba Eu quero que pegue aqui os negócios Tudo bonitinho Já vamos fazer uma publicidade Eu já vou gastar tudo que eu tenho aqui Mano Vou torrar mesmo Aqui ó É irmão Eu quero chegar no mais Eu quero poder Ter poder Eu quero chegar ali Naquele rank Tá ligado? Eu só vou zerar esse jogo Depois que eu chegar no rank Se você mano Caiu de paraquedas no vídeo Não sabe o que que tá acontecendo Nem sabe que jogo que é esse O cardzinho tá aparecendo aqui Pra você Da playlist Da Automation Mobile Tá? Vamos que vamos Enquanto tá sendo fazendo Avaliada no negócio ali Chegou a avaliação Do nosso carro Este carro está Tem certas deficiências Mas para ter preço Não está nada mal O carro merece ser considerado Para comprar Eu já tô tomando nota 6 Algo de errado não tá bom Não sei mano Depois que eu comprei o jogo Parece que o jogo Não quer saber mais de mim Não entendi não Antigamente eu tava Eu era o cara Aqui na quebrada Tá ligado? Eu vendia só carro campeão De venda Um atrás do outro Eu podia tanto vender Dois ao mesmo tempo Né mano Mas não A gente tem que vender Umzinho só mano Este jogo pecou nisso aí Quando atualizar Né Eu acho que vai ficar melhor Que aí vai poder vender mais um E o povo tá trabalhando Essa mulher aqui tá tomando água Desde quando eu comecei o jogo Tá ligado? Eu acho que ela não vai trabalhar não Vou demitir ela Qualquer dia desses Essa daqui ó Dá um zoom aí Produção Essa aqui ó Ela não sai daí Não fica Tô brincando gente Aquilo é uma imagem Eita preula Que que é isso Hum Deu ruim Deu ruim O chefe Oi chefe Que passou alguns dias No meio do caminho Né De todas as idades E vamos que vamos Vamos crescer Esse grupo aí Vendemos todos Né Vendemos todos os veículos E temos 899 Mano Vou criar um restyle Pera aí Quanto que eu tenho aqui? 68 Vamos fazer mais um modelo aqui Carroceria Não Eu vou deixar Pra criar um novo carro Que a gente já tem um compacto novo Eu quero um cupê Mais esportivo Quero mais alguma coisa mais legal 82 Já tá na hora da gente evoluir mais Vamos pegar aqui Fazer um restyle De qual carro? Vamos lá Temos aqui a Tractor Titan Temos o Empire GTS Né O Empire GTS Ele veio aí Com duas versões Temos Qual que foi o nosso primeiro carro? Foi o Customs 2023 Nós vamos pegar esse Customs 2023 Ó pra você ver a loucura hein Se liga Criar um restyle Nós vamos aqui Modificar a frente Colocar uma frente Colocar um espelho Colocar um tanque de combustível Indicador de bolinha Vamos colocar aqui ó Isso Aquela roda mais top Um gloss melhor Vamos selecionar o motor Esse motor Vamos botar um motor Esse motor tá muito forte mano Acho que esse motor tá muito forte pra esse carro Pera aí Vamos selecionar um motor aqui Eu quero um Nossa 300 cavalos mano Tá maluco Vou botar a P3.0 nele A P3.0 Que é um dos motores excelentes Que a gente pegou Né Manual Vamos botar aqui Cinco marchas Vamos mexer aqui na parte do chassi Disco maciço Composição moderna de pneus Ó Temos aqui também Ajuda na tração Né Ó pra você ver Dá pra colocar todo o terreno Mas aí não vai dar Interior Vamos colocar o interior normal aqui Né Com os bancos Vermelhos Vai Vamos colocar Vamos vacar o negócio todo Né Começar o teste Vamos ver aqui qual o teste Como é que tá esse teste Ó O carro passou em todos os testes Então é isso Vamos iniciar a produção Eu vou gastar todo o meu dinheiro nesse carro 15 mil Peraí 23 mil Vou vender a 20 Tá Vou vender a 20 19,999 Cadê Não 20 mil Vai 20 mil Beleza E eu vou torrar todo o meu dinheiro nele Vambora Irmão Se esse carro der ruim Faleu a firma Vamos lá Partiu A mulher não saiu de lá Do bebedouro até agora Mano Tivemos uma despesa anual De um milhão ali Bacana Galera E a gente acaba de receber críticas De 10 barra 10 no carro O carro é muito bom O carro tá top O carro é zica do Pantanal Então vamos que vamos Vai ser isso aí mesmo que vai acontecer Beleza Vamos vender todas as cópias E ver o que que dá Partiu Eita Aconteceu um negócio aqui Sony Pictures está fazendo um novo filme Vamos nos permitir adicionar o nosso carro No papel principal A popularidade da nossa empresa Crescerá significativamente E vai nos custar um milhão Beleza Vamos pagar 1.500 lá de quebra E eu já vou aqui Eu já vou aqui Compra É Ó Ó De novo Compra Toma Receba agora do outro lado Toma Receba De novo Ó Vou comprar tudo parceiro Vamos chegar a um bi hoje Um bi Um bi Um bi meu parceiro No Ford Pinta aí ó Uai mano Eu comprei o carro caro Paguei 26 conto no carro O carro só me deu prejuízo Montei um Ford Pinta com motor mais ou menos Tá todo mundo 10 barra 10 Não eu te amo Você é top É Uai Uai Ó o bi Ó o primeiro bi chegou Eita Lasqueira Vamos ver se a Ford tá ali ainda Tá Nós já estamos com uma renda total de 3B mano E a Ford quase 5 Já já nós chega Já já nós chega Já já nós chega Vamos fazer mais alguns anúncios Não pode deixar mano Não pode deixar a peteca cair nos anúncios não hein Vamos que vamos Anúncio é muito importante Significa o que? Significa que nós estamos jogando o Finesse Isso aí Pra subir sempre A galerinha aí ó Isso Pra subir a popularidade da firma Vambora 125 mano A gente tá terminando Concluindo todas as vendas E eu acho que a gente vai acabar de vender agora É isso aí Vamos lá 113 mil cópias A cada esquina você vai ver um bicho desse Aí Foi 112 mil 514 500 sempre some Eu não sei o porquê 500 carros some assim Desaparece Ninguém fala nada O que aconteceu Né Temos aqui 125 mano Onde a gente pode mexer em mais algumas coisas aqui É Eu acho que eu vou investir em carroceria Qual delas vocês querem que a gente investe? Berlina Coupé Compacto SUV Ou Coupé esportivo Deixa aí nos comentários Que o próximo episódio Vai ser em sua homenagem Né Como sempre Tamo junto rapaziada Um forte abraço pra vocês Deixa o joinha Fiquem com Deus Até a próxima Fui